Oi, gente, tudo bem? Olha o que eu trouxe no canal! Gente, para tudo, para tudo. Olha quem está aqui no canal. Consegui! Como é que você fala? Tudo bem? Como é? Menina de vida? Menina? Não, agora é oi, gente. Porque agora tem menino que me assiste, então tem que falar oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Trouxe o Everton, depois de dois anos de canal, consegui trazer ele. E a gente vai responder a tag, ela e ele. Então vamos começar, né? Não sei se foi ela que mostrou, se ela pegou pronto, eu não sei. Vamos ver. Vamos começar. Primeira pergunta. Quem se apaixonou primeiro? Ah, isso aí é fácil. Foi ele. O que? O que? Foi você que se apaixonou primeiro. Você falou assim, nossa, você falou que não ia mentir, não. Gente, eles se apaixonou primeiro. Nossa, que mentira, velho. Quem é que ficava cantando música pra mim? Eu cantava... Cantando música assim, espanhol pra mim. Ah, brinde, você viu? Nossa, o olho dela brilhava quando... Mentira. Não, aí tem que falar a verdade. Vamos falar a verdade, aí a gente fala. Não, eu me apaixonei, mas eu acho que a gente se apaixonou junto, então. Não foi nem você primeiro, nem o primeiro. A gente se apaixonou junto. Acho que não vale, a gente tem que falar a verdade. Foi o dois. Quem foi que se apaixonou primeiro? Pode falar a verdade. Não, não, não. Foi nós dois. Foi nós dois. Tudo bem, fui eu e ele, pai. O que foi que deu esse tipo de mim primeiro pra você? Não é não? Isso aí é mentira, gente. Foi ela. Ele ficava fazendo cantoria pra mim. Nada, eu era gentil. Sabe, pra mim se apaixonar por ele. Aí eu me apaixonei. Ele ficava jogando charme em cima de mim. Levava pra mim. Eu era gentil. Me levava chocolate, morango com chocolate, tortinha do McDonald's. Nossa, Fabinho. Não, a Viera era gentil contigo. Não, não, tá bom. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Foi ela, foi você, né? Tá, tá bom. Ele ganhou, fui eu. Primeiro foi ela, tá. Alguém tem que ceder, né? Senão a gente vai terminar esse vídeo aqui, olha. Tem que falar a verdade, pô. Número dois. Quem é mais carinhoso ou carinhosa? Eu, né? Com certeza. Você é bruto. Você é meio bruto. Quando ela quer, ela é carinhosa. Eu sou mais carinhosa. É, ela, ela. Três. Quem é mais ciumento? Nossa, Fabinho, não sou eu, velho. O sonho dela é que eu seja ciumento. Só que eu não sou ciumento. Mentira. Ela é ciumenta. Não, não sou ciumenta. Você é. Não sou ciumento. Eu fico brava com coisas que tem que ficar brava. Então, mas... Com coisas que... Com motivo, entendeu? Não que eu sou doente de ciumes, mas com motivo, né? Não, ninguém... A gente não é doente. Mas se alguém tem ciume a mais, é ela. Não sou eu. Não, ele... Você já foi bastante ciumento no começo. No relacionamento, ele era bastante ciumento. Agora já... A gente marca o território ali. Não. E agora já... A gente já tá calejado, né? Já vai fazer sete anos. Sete anos vai fazer que a gente tá junto, eu acho. Não. Seis anos e alguns meses. Ah, é. Então vamos lá. Próxima pergunta. Quem é mais desorganizado? Agora eu quero ver quem... Eu quero que você responda. Não, não é que assim, vamos falar a verdade. Não é que é desorganizado. Ela é mais organizada que eu, né? Então... Não é que eu seria desorganizado. Eu sou até chato. Então quer dizer que... Eu tenho um pouquinho às vezes. Nas roupas, no sofá. Um pouquinho. Se tapar tênis pela casa. Cinco, seis pares de tênis assim pela casa. Que eu saio catando, guardando. Mas tudo bem. Só um detalhe, né? É. Número 5. Quem é mais vaidoso ou vaidosa? Agora vai ficar difícil. Não. É você. Eu sou mais vaidosa. Mas você é bastante vaidoso. Eu sou muito. Mas ela é mais, né? Ela é mulher, né gente? Não. Mas ela é bastante vaidoso. Ele se cuida bastante. Mas eu sou mais. É. Tem que se cuidar, né? Cuidado... Seis. Vou deixar você responder antes, tá? Quem cozinha melhor? Então... É que é assim. Vou falar a verdade. Ela cozinha muito mais que eu. Eu quase não cozinha, entendeu? Eu cozinho muito bem. Eu não sei. Eu não sei se você cozinha tão bem quanto você fala. Porque ele não cozinha muito. É maravilha. Não, das vezes que ele fez, saiu bom. Saiu bom? Saiu gostoso. Saiu amitoso. Mas ele cozinha pouco. É, gente. Ela cozinha melhor porque ela cozinha bem demais. Eu cozinho super bem. Eu cozinho super bem. Ainda bem que a gente tem uma alimentação balanceada, se não dá pra engordar. Essa é a verdade. Nessa parte a gente se encaixou, né? É. Vamos lá. Número 7. Quem demora mais pra se arrumar? Eu, com certeza. Eu começo a me arrumar duas, três horas antes de sair. Exatamente. Quando ela vai pôr o sapato eu vou me arrumar, entendeu? É assim. Então ela vai pôr o sapato pra sair e falar, agora eu vou tomar um banho lá pra me arrumar. Então ela demora menos. Eu tô terminando de me arrumar, aí ele levanta a tomar banho e ainda ele termina primeiro que eu. É verdade. É verdade. Você tá gravando ainda? Tá, né? Tá. É... Oito. Quem chora mais? Não tem quem chorar. Eu já fui mais chorona. Lembra que eu chorava? Ah, não vou mentir. No filme nós dois a gente se emociona assim, não chorar não, né? É de chorar. É de chorar. E a gente não é de chorar assim, de brigar. De chorar. Eu não lembro nem da briga quando foi a briga. Não, antigamente eu tinha muita FPM, né? Aí eu chorava qualquer coisa. Ah, é. Eu falava você mesmo não mais. Eu chorava muito. Agora não, agora eu melhorei. Colocava até e dizia que é nossa. É verdade. Lembra? De madrugada eu chorando e você? É. Por que você tá chorando? Eu não sei. Então é, ela chorava, chorava bem mais. Agora não. Número 9. Número 9. Quem é mais preguiçoso? Não tem preguiça, preguiça. Não tem. É que assim, vocês vão achar que é mentira. Mas não tem preguiça. Eu vou colocar assim, né? Não, a gente tem um momento de preguiça do nosso dia, mas de ser preguiçoso, de não querer fazer as coisas, eu acho que não tem nenhum, né? Eu acho que você dorme bem mais que eu. É, mas isso é pra outra pergunta, né? Sim, eu dou. Não, se for falar, preguiça não. Você quando levanta aparece furacão. É, eu não sou preguiçosa não, pra fazer nada. Eu gosto de cozinhar, de limpar a casa, de lavar roupa, de tudo. Vou pra academia. É, então essa aí podia pular, porque graças a Deus não tem. Nenhum dos dois. Número 10. Quem é mais sonhador? Os dois, eu acho. Não, eu sou mais. Eu sou mais. Eu sou mais. Não, mas eu sou muito também. Eu sou mais. Eu acho que é os dois. Eu sonho com várias coisas. Nós dois, a gente sonhamos juntos, né? Até pela minha profissão. Então, olha, sempre, todas as minhas profissões que eu tive, permitia que eu sonhasse alto. Então, eu sempre fui sonhador. Desde pequena. Não. Desde os meus 12 anos que eu sonho alto. E graças a Deus, assim, bastante sonho já realizou, mas tem muita ainda. Tem muita coisa. Mas eu acho que eu sou mais. Eu também sou. Ah, gente. É, tá bom. Quem é mais? Você é mais. Respondei até. Número 11. É verdade. Quem come mais? A Pablinha. Ela come mais que eu. Amor, a gente tá de dieta. Não, você come mais. Eu tenho 1,80m e 78kg. E ela consegue comer mais que eu. Não, no começo do namoro, eu comia muito mais que eu. Hoje não, porque a gente faz reeducação alimentar, faz dieta. Aí eu sou obrigada a comer menos que ele. Mas, antes, eu comia muito mais que ele. Na churrascaria, eu fazia aqueles pratão de comida. E ele pegava um pouquinho assim. Eu me assustava até, falava meu. Eu comia muito mais. Não, eu como mais que você ainda. É que eu não posso comer mais. Entendeu? Mas se deixar, eu como mesmo. Então, o apetite dela é maior. É. Vamos lá. Número 12. Quem ama mais? Eu, né? Claro. Falo que eu amo mais. Ai, que da mãe. Não, eu te amo. Gente, eu amo mais. Não, eu não. Eu amo mais. Alguém tem que amar mais. Sou eu. Eu que amo mais. Tá bom, pode deixar. Eu deixo. Você falar que eu amo mais. É ele que ama mais. Ele fala que sou eu. Mas tudo bem. Número 13. Quem dirige melhor? Você. Com certeza. É ele. Não, eu dirijo bem. Eu não confessava. Eu dirijo bem. Eu já fui do B dos Velasco Furiosos. Eu dirijo bem. Não, eu dirijo super bem. Certinho. Mas ele dirige muito mais. Ele acha que ele tá na corrida. Com certeza. Não, mentira. Eu dirijo. Pera. Como que é aquele jogo? Ele tem um jogo no iPad. De corrida. Ele compra a Ferrari. Compre um monte de coisa. Aí ele sai. Ele acha que ele tá no jogo. É isso. É o Asphalt 8. Top. É top. Jogar online. Então ele dirige melhor. Número 14. Quem é mais amigo dos outros? Você. Eu. Eu não tenho muitos amigos assim. Não, eu sou bastante amiga assim. Na academia eu conheci bastante gente. Mas eu não tenho amigas pra trazer em casa assim. Que vem em casa. E de longa data. E você tem mais amigos de longa data. É. Não é que a gente é tão velho né. É que assim. Eu tenho o meu círculo de amizade. Era futebol. Então tem a pescaria. Tem o trabalho. Então tem muitos amigos. Então eu sou muito mais amigo de muita gente. Então por isso que eu sou mais amigo. É isso aí. Então eu sou mais amigo. É. Você é mais amigo. Número 15. Quem é o mais engraçado? Eu. É mentira. Eu sou mais engraçada. Eu que fico fazendo palhaçada. Tá brilho. Você faz a palhaçada que eu. Faço. Ai. Você é com seus amigos. Mas assim entre a gente eu sou mais engraçada. Eu fico te zoando. Então eu fico zoando com ele. Eu sou mais engraçada. Agora é fazer a palhaçada. Eu faço a palhaçada. Eu sou mais engraçada. Tá bom. É a palhaçada. Eu sou mais engraçada amor. Quem demora mais no banho? Eu né. Você. Cinco horas. Não banho não. É no cozimento. Porque ela sai toda vermelha. Eu não sei como consegue cara. Eu tomo banho pegando fogo. Por exemplo. Eu nem lembro da última vez que eu tomei banho com ela. Porque não dá. Aproveita eu vou tomar banho comigo. Não vou. Tem um meme. Tem um meme da caveirinha entrando no chuveiro. Já viu? Mais ou menos do que isso. Vamos lá para a próxima. Quem é mais estressado? Você. Com certeza. Não. Nossa. Você é muito estressado. Nossa Fabrinha. Gente. Ele é estressado com tudo. Com tudo você é estressado. Não é mentira. Se o cara. Vai. Por exemplo. Você está assistindo um jogo de futebol. Aí se o cara está jogando mal. Aí ele. Meu Deus. Ele fala assim. Era para mim estar jogando. Era para mim estar no lugar desses caras. Não. Joga muito mal. Aí fala muito. É que tem uns caras que não dá né gente. Vocês concordam comigo. Então. Pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo um jogador e já falo. Pô. O cara ali. Eu aqui sentado. Ele é muito estressado. Não. Você é estressado. Você é mais estressado. Vamos lá. Quem é mais responsável? Sou eu. Eu sou mais responsável. Não amor. Sou mais responsável. Eu não sou responsável. Eu sou muito responsável. Você esqueceu? Eu sou mais responsável. Eu sou mais responsável. Eu sou eu. Ela não. Ele é mais. Vamos fingir que é ele. Dezenove. Quem canta é melhor? Nenhum dos dois vai. Eu canto super bem. Você lembra no começo da técnica? Gente. No começo. Ele tocava. Você tocava e cantava. Só que você. Eu canto super bem. É que eu não vou dar uma parinha pra vocês. É que eu não canto. Mas eu canto super bem. Eu não canto. Eu gosto de cantar. Ele já cantou na igreja, né? Já. Já cantou na igreja. Mas eu não canto nada. Eu gosto de cantar italiano. Espanhol. Ele canta melhor. Não que ele canta bem. Ele canta melhor. É. Quem fala mais é o telefone. Eu, né? Ele não gosta de falar no telefone. Que raiva. Minha vida toda é o telefone. Liga pra mim. Tem que ser rápido. Quando a gente namorava. Ele dormia no telefone. Você lembra desse dia? Ele me ligou. E eu falando. Mas daqui a pouco ele. Rolcando. Everton. Everton. Eu tava mal cansado. Eu tinha participado. Eu falo mais. Eu tinha participado no lançamento. Eu tava cansado demais. As vezes eu ligo. As vezes eu tô indo pra casa das minhas irmãs. Aí eu ligo pra elas. E fico conversando. Um monte de assuntos. Sendo que eu tô indo pra lá. E ele fala. Por que que não conversa lá? Meu. Ela sai daqui. Até lá conversando. Chega lá. Tem assunto ainda. Conversa demais. Nossa. Demais, demais. Sou eu. Falo mais. Com certeza. 21. Quem dorme mais? Eu durmo mais. 12 horas por dia. Não. Eu durmo mais. Só que eu fico mais tempo acordada. Não. Que brisa é essa? Não. Por exemplo. Explica aí. Porque eu não entendi nada. Ela dorme demais. Agora. Explica aí. Eu fico mais tempo acordada. Por exemplo. Eu consigo ficar muitas horas acordada. Tipo. 24 horas acordada. E depois eu durmo vai 12 horas. Nossa. Eu consigo ficar virada. Entendeu? Eu consigo ficar dois dias virada. Se deixar. Mas também depois quando eu durmo. É. Ela dorme bem. Ela dorme. Ela chega eu dormir 12. 13 horas. Se deixar assim. Porque eu fico muito tempo. Às vezes virada. Gravando vídeo de madrugada. Aí. Eu gravo vídeo de madrugada. Eu vou dormir meio dia do outro dia. Ou ontem. Por exemplo. Eu fui dormir meio dia. Ou seja. A gente não dorme. Quase nunca. Entendeu? Não. Você tá até aqui. Antigamente. Era nove e meia. Dez horas. Ele já queria dormir. E eu queria sair. Aí. Ah não. Não dá. Assim não vai dar. Aí. Ele acordava muito cedo. Sete horas da manhã. Ele já tava acordando. Não tava dando certo. Aí. Agora. Ele já deu uma estragadinha nele. É. Agora. Como eu não consigo dormir. Antes das duas. Da uma da manhã. Não dá. É. Porque a gente tá gravando vídeo de madrugada. É isso. Se você souber a hora que é agora. Não vai nem falar. É. Não vai nem falar. Era pra gente tá acordando. Em vez de tá gravando vídeo né. Vamos lá. É. Quem é mais atrapalhado? Eu acho que é você. Tudo eu também. Ele é muito atrapalhado. Eu quando eu tô treinando. Por exemplo. Quando eu chego do treino. Quando eu chego da academia. Aí. Eu não sei dar um negócio em mim. Que eu fico meio. Derrubando as coisas. Eu derrubo as coisas. Eu fico meio acelerado. Eu acho que precisando comer alguma coisa. E ele é atrapalhado na cozinha também. Quando ele tá na cozinha. Ele fica meio atrapalhado. É. Eu fico fazendo as minhas. Ele derruba as coisas. Ele é mais atrapalhado. Ele é mais atrapalhado. Ele é mais atrapalhado. Ele é mais atrapalhado. Sou eu. 23. Quem é mais esquecido. Você. Eu. É. Eu acabo de falar um negócio pra ele. Daqui a pouco ele já não lembra mais. Na verdade. Não é esquecimento. É que assim. Nós temos uma caixinha do nada. Às vezes ela tá falando. Eu tô na caixinha do nada. Você acha legal isso? Não. Eu tô falando a verdade. Falar pra todo mundo que você fica na caixinha do nada. Eu não preste pensar muito. Não é caixinha do nada. Aqui não é nada. A gente tá pensando em outra coisa. Tudo bem. Mas tá valendo. Eu sou mais esquecido. Ele é muito esquecido. Muito. De tudo. Até vencimento de conta. De tudo. Ele esqueceu de tudo. Vamos lá. É você mais esquecido. 24. Quem é mais competitivo? Eu sou competitivo. Você. Com certeza. É que assim. Ele é muito competitivo. De tudo. Ah. Eu faço melhor. Você fala. Não. É. Aí você tenta fazer melhor. Você é assim. Eu falo o que eu faço. Eu tento fazer. Não. Aí ele fala assim. Não. Isso daí eu faço o melhor. Quer ver? Aí ele vai lá e tenta fazer o melhor. É assim mesmo. A gente nunca teve problema com isso. De competição. Não é nada disso. A gente não compete um com o outro. É que eu sou competitivo nas coisas que eu faço. Eu não gosto de fazer mal feito. Entendeu? Não. Você se desafia. Eu acho. Exatamente. Ele se desafia a fazer as coisas. É. Tipo uma coisa que ele não tá acostumado a fazer. Vai. Uma coisa que eu faço e você não tá acostumado a fazer. É. É. É você que se desafia a fazer. Eu não gosto de dizer não. Exatamente. Se falar pra mim assim. Não. Você não sabe fazer não. Eu procuro saber pra ele fazer. Eu vou aprender lá e faço. Eu não gosto de fazer mal feito. É isso aí. A competição é mais isso aí. Tá. Então eu sou mais competitivo. É. Vinte e cinco. Quem é mais bonito? Claro que sou eu, né? Óbvio. É. Vamos fazer o quê? Eu acho todo mundo gostado que eu sou mais bonita. É. É. Apesar de eu achar ele muito mais bonito. Não. Ninguém. Melhorei, né? Melhorei com a resposta, né? Fala. Ninguém tem que achar você mais bonito ou é mais bonito. Quem é que tem que achar é a gente. Eu acho ele bonito. Mais bonito. É uma mentira. Ninguém do que ficou falando isso. Mas ela é muito mais bonita, né? É isso. Obrigada, amor. Obrigada. Óbvio. A carinha dela de antes. Carinha de... Óbvio. Falaram que eu tenho carinha de 18. Eu vou fazer 30 anos. Uma vez eu saí com ela, fui no barzinho. Nossa, a gente chegou no bar lá. Menina com quase 30 anos. Teve que mostrar a carteira de habilitação. É. Eu mostrei habilitação e a menina ainda achou que era falsa, né? Habilitação. É. Você acredita? A menina com quase 30 anos. É. Aí... Desculpa, falei sem idade. Mas pode falar. Não. Mas eu gravei um vídeo. Eu vou fazer 29 esse ano. Eu gravei um vídeo. E as meninas comentaram. Nem parece. Tem carinha de 18. Ah, então vai. Então, gente. É isso mesmo. Pra vocês verem, né? Então, olha. Por essa juventude dela e tal. Ela é mais bonita, né? Ele tem 100 anos, gente. De vivência, entendeu? Mas ele é muito novo. Mas ele tem já uns 100 anos. Porque ele já fez tanta coisa. Ele tem uns 32. Qualquer dia a gente pode gravar um outro vídeo. Contando as aventuras. Não. Mas aí tem que ser muito, muito bom. Vai ter... Não. Vai ter que... 200 vídeos contando. Não. É melhor não. Mas aí a gente vem gravar um vídeo pra vocês. E contando algumas coisinhas. Tá bom. Algumas coisas legais. Algumas. Se vocês quiserem, comenta aqui. Não muito. Deixa aqui nos comentários. Alguma. Vamos lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Acabou, graças. Ainda mesmo. Gente, eu tô até suando aqui. Vocês não tão vendo. Não dá pra ver. Mas ela tá toda... Tá igual quando ela sai do banho. Tô toda vermelha. E eu tô... Fiquei nervosa. Primeira vez, né? Um cara aqui no YouTube e tal. Ou seja, eu não tenho tanta vergonha como ela. Ela tem também. Eu tenho muita vergonha. Se um dia eu tiver que ir pra um programa de televisão, eu não vou conseguir. Eu acho. Não é. É assim mesmo. Mas na hora passa. É isso aí, gente. Então é isso, gente. É... Vamos finalizar, né? Espero que vocês tenham gostado. Vai. Finalizei. Eu? É, eu vou ter que finalizar. Deixa o like, né? É isso aí, gente. Não esquece. Se gostaram do vídeo, deixa um like, tá? Compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Entendeu? É isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.